Um outro filme também, que não fez, assim, grande sucesso, não ficou extremamente conhecido, que é Um Lindo Dia, na vizinhança, um filme também muito delicado, A Beautiful Day in the Neighborhood, que é um filme biográfico dirigido por uma mulher, a Marielle Heller, que conta a história de Fred Rogers. Fred Rogers, ele foi um ícone da TV americana, ele apresentou um programa de 1968 até 2001, e era um programa que ele falava para as crianças, era um programa infanto-juvenil, ele usava fantoches, ele trazia a ludicidade, a inocência, ele era pedagogo, também era ministro da igreja, se eu não me engano, presbiteriana, e ele trazia tudo aquilo ali que ele acreditava que fosse educativo, mas que também trouxesse valores e uma visão muito positiva da vida para o programa dele. E Tom Hanks, ele encarna esse personagem de uma forma brilhante, e a gente não, enfim, é até redundante falar, né, que Tom Hanks encarna um personagem de uma forma brilhante, porque eu acho ele um ator extraordinário. E o título ali, Raquel, é Um Lindo Dia na Vizinhança. Ah, na Vizinhança, o filme, né? O mesmo título, a tradução é o pé da letra. A Beautiful Day in the Neighborhood. E esse filme, o trecho desse filme, ele traz, ele é baseado no artigo que foi escrito sobre o senhor Rogers, um jornalista que está ali estressado, cheio de problema, mal-humorado com a vida, escalado para fazer essa matéria sobre esse apresentador de TV. E a forma como a experiência desse jornalista em contato com esse ícone, que ele considera ali meio que, ah, ele tem um personagem na TV, ele é uma farsa, ele interpreta aquele carinha ali na TV, e ele percebe que não, que na vida real o senhor Rogers, ele é assim. Que são os valores dele, que é a forma dele olhar a vida de uma forma otimista, olhar a vida com gratidão, olhar a vida pelo lado positivo, com humanidade. Então, esse encontro entre o jornalista e o senhor Rogers, que resulta nessa matéria que inspirou o filme, aí, Tom Hanks e o senhor Rogers original, eu sempre trago as fotos assim do personagem original. Ali não é Tom Hanks? É o Tom Hanks. Na direita é o Tom Hanks. É? É. Não ficou muito parecido? A caracterização está ótima. A caracterização está excelente. Passa mais fotos aí. Eu pensei que era a mesma pessoa. Não, é Tom Hanks, está muito parecido. Interessante, né? Foi bacana. Teve fotos, Barbosa, que eu fiquei na dúvida. Em alguns momentos eu assistia. Aqui você consegue ver Tom Hanks nessa foto? É. Aqui você consegue. Nessa eu consigo ver, identificar o rosto dele. Isso, mas naquela outra não. Quando eu estava selecionando... Quer dizer, eu estou identificando o Tom Hanks porque você chamou a atenção, mostrou a foto do Tom Hanks, mas se não mostrasse, eu não identificaria ele. Exato. Aí é o Tom Hanks. É aí que eu acho que o cara é um grande ator, né? Exato. Quando você não o reconhece. Não vê o ator, você vê o personagem. Você vê o personagem. Perfeito, Barbosa. Perfeito. Tem uma que ele está sentado no programa. Mostra aí, Rafa, rapidinho. Que ele está sentado assim no palco. Essa aí, olha a expressão de lado, como não parece Tom Hanks. Não parece, não parece. É, para finalizar, esse filme está disponível aí no streaming? Está disponível nos canais de streaming. Só dá uma procuradinha. Não vou fazer propaganda de canal de streaming hoje, não. Mas infelizmente, né? Tem um aí que é sinônimo de streaming, não tem jeito, né? O primeiro. Então, todo mundo, quando você fala, já vai naquele, né? É um filme muito, é um filme inocente, é um filme delicado, é um filme para quem tem um olhar sensível sobre a vida. Não é um filme assim, que acontecem tantas coisas, a narrativa, ela é baseada nos diálogos, nos momentos de reflexão. Então, é um filme realmente para quem tem um olhar bem sensível sobre a vida ou quer desenvolver esse olhar, porque ele traz essa beleza. É um filme muito bonito, Barbosa, muito mesmo. Bacana, bacana. Eu gostei da caracterização do ator e da transformação do ator ali, né? Porque não dá para ver o Tom Hanks. Então, vamos lá.